Oi, eu sou Leandro Pompermaier, sou professor da PUC do Rio Grande do Sul, também sou líder do Tecnopuc Startups, a área do Tecnopuc cuida desses negócios novos, inovadores e também eu sou líder aqui no capítulo do Rio Grande do Sul da Anjos do Brasil, uma rede de investidores dos Anjos que tenta impulsionar esses novos negócios, esses novos empreendedores nas fases mais iniciais. E eu queria estar aqui para falar algumas dicas sobre como que a gente pode, com espírito empreendedor, com mindset empreendedor, passar por esse momento de isolamento e de distanciamento social que toda a sociedade está vivenciando atualmente. Então acho que vamos lá com algumas algumas dicas para vocês. Primeiro, acho que é um momento ideal para que a gente possa entender as redes sociais, entender para que elas servem e como que eu me posiciono em cada uma delas e aí fazer alguma atualização. Eu tenho conta em várias redes sociais, seja Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, Twitter, seja qual for, eu tenho uma conta lá. E eu entendo exatamente para que serve como eu me posiciono dentro delas. Então se eu tenho que fazer algum relacionamento mais profissional, entendimento sobre os negócios, saber o que as empresas estão fazendo, o que elas estão procurando, trabalhar minha carreira, eu estou muito mais, com uma tendência muito maior de ir para um LinkedIn, verificar como o meu perfil está atualizado, como as pessoas estão me enxergando para que eu possa realmente fazer essa conexão. Se eu estou querendo saber como os meus amigos que estão inspirados pelo mundo, eles estão vivendo, o que eles estão fazendo, aí eu tenho um Instagram que me proporciona isso, eu consigo visualizar e eu consigo vivenciar muitas vezes o que eles estão passando ao redor do mundo. E aí eu quero uma coisa mais fun, eu tenho um TikTok que também permite que eu consiga fazer isso. Então a minha primeira dica é, pegue as suas redes sociais, atualize de acordo com o que você enxerga de benefício para o seu crescimento, seu crescimento pessoal, seu crescimento profissional também, o profissional envolvendo a sua mentalidade empreendedora. Aproveite para conectar essas pessoas. O segundo ponto que eu gostaria de passar é, utilize esse momento para aprimorar os seus conhecimentos. a gente está vendo aí uma enxurrada de lives de diferentes tipos, seja musicais, de conhecimento, os hubs de inovação como o Tecnocook, o Tecnocinos e outros tantos que existem, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, são proporcionando vários momentos de aprendizado, de conversas com pessoas, com especialistas, pessoas capacitadas, expoentes nas suas áreas, que servem para que a gente consiga entender o que eles estão pensando, entenderam qual que é a visão deles de futuro, entender exatamente esses conceitos. E até como professor eu posso dizer uma coisa bem interessante, porque às vezes a gente fica lá uma, duas, três horas, uma, duas, três aulas em cima de um mesmo assunto discutindo com os professores e nesses momentos onde a gente consegue conversar, muitas vezes escutar através das lives um determinado especialista, a gente consegue ver que ali eu consegui capturar uma grande parte de um conhecimento que poderia levar dias até anos para eu conseguir capturar. Então aproveita e faça um mapeamento do que está acontecendo, não só na fase de entretenimento como as partes de música que são excelentes, mas também a parte de conhecimento. O que essas pessoas estão falando? Será que aquele autor que eu tanto gosto, será que ele não está conversando com alguém em alguma parte do mundo e aí o mundo é totalmente plano, eu consigo enxergar isso, eu consigo ver o que que as pessoas elas estão, como elas estão se expondo, como elas estão se posicionando, como que elas estão pensando esse novo normal que todo mundo fala. Não se restringe somente ao Brasil, não se restringe somente à sua região. O mundo ele está totalmente conectado, ele está totalmente aberto, aproveite esse momento para fazer essa captura desse conhecimento através dessas lives, através que as redes sociais elas proporcionam. Então acho que essa é uma segunda dica. Uma terceira dica, e aí essa é fundamental, ela está relacionada aos seus projetos. Todo mundo sempre tem uma ideia, um projeto, alguma coisa que quer fazer, que quer aprender, que quer desenvolver e sempre tem aquela barreira do tempo. Eu não tenho tempo porque eu tenho que fazer minhas aulas, eu não tenho tempo porque eu tenho que estudar, eu não tenho tempo porque a minha agenda já está cheia, não tenho tempo, não tenho tempo e não tenho tempo. É a desculpa fundamental do antigo normal. Agora que a gente está nesse momento onde tem uma vivência mais dentro de casa, horas a mais que parece que brotaram horas dentro da nossa agenda. Por que não utilizar esse tempo para a gente se atualizar e colocar um projeto que estava dentro da cabeça, colocar ele de repente no papel e tirar do papel e colocar ele na vida real. Então é um momento, e os empreendedores estão fazendo isso muito, é utilizar esse momento para conseguir pegar esse projeto, conseguir aprender e utilizar ferramentas que vão auxiliar numa melhor concepção, fazer discussões até mesmo virtuais com seus amigos, com especialistas sobre esse projeto e tirar esse projeto do papel. Pode ser um projeto empreendedor, pode ser algo que você queria fazer e tal sem tempo. Pense, escuta, pesquise, tire do papel, empreenda e viva. Acho que é um momento que a gente tem de reciclagem, de construção ou até mesmo de reconstrução da nossa pessoa, como família, como empreendedor, como sociedade. Então aproveite esse tempo, se especialize, use essas dicas e bom retorno gradual à nossa normalidade. Abraço a todos, muito obrigado. Obrigado. Obrigado.